Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classific Carros Essa é uma picape para você que busca conforto, ótimo custo-benefício Uma Chevrolet S10 versão Advantage ano 2017 com motor 2.5 flex de 205 cv Uma picape completa para você que costuma utilizar em todo tipo de terreno Ela conta com faróis neblina Rodas de liga leve, essas rodas com pneus novíssimos Veja os detalhes, o veículo é muito bem cuidado, muito bem conservado Essas rodas são aro 16, também a versão Advantage conta com estribos laterais Protetor de caçamba e também lona marítima, já vamos mostrar todos os detalhes para você aqui no vídeo O acabamento interno dela é em tecido É uma picape cabine dupla com pouco mais de 50 mil km Extremamente bem conservada, a gente vai mostrar todos os detalhes para você Ela conta com central multimídia MyLink Aqui na lateral das portas acabamento parcial emborrachado Vidros elétricos nas quatro portas, travamento central das portas Vamos para mais detalhes da parte interna Essa é a chave da S10, com travamento das portas Essa é uma versão com câmbio manual De seis marchas Vamos ligar aqui para te mostrar mais detalhes Pouco mais de 50 mil km, não dá para mostrar direito aqui Aqui as informações de consumo do computador de bordo Ela mostra quilometragem parcial, quilometragem por litro Aqui ela está dando para nós 7.4 km por litro Provavelmente no álcool Autonomia, como que tem no tanque aqui, que é praticamente um quarto Ela está dizendo que roda ainda mais 116 km São muitas informações, uma caminhonete bem legal As informações aqui também com o sistema OnStar Aqui, veja no painel A projeção para você espelhar o celular Na própria multimídia Vamos ligar aqui as luzes internas Agora ficou até mais fácil para visualizar aqui o computador de bordo Central multimídia, com áudio, galeria Conexão com o celular E todos os detalhes Aqui na parte central, o ar condicionado, o ar quente Logo abaixo, tomada 12 volts E é realmente uma tomada com USB O câmbio manual de 6 velocidades Porta objetos Uma picape cabine dupla com ótimo espaço interno Aqui no quebra-sol não tem espelho Tem pessoas que consideram isso muito importante É legal mostrar Veja a parte traseira com ótimo espaço também Cinto de segurança de 3 pontos em todas as posições Apoio de cabeça para os dois ocupantes laterais Vidros elétricos também nas portas traseiras Porta objeto Pneus em ótimo estado Uma picape muito bem conservada para você aí Que é exigente, que é conforto E tranquilidade lá de comprar um semi novo Como havia informado, protetor de caçamba Também a lona marítima Lembrando que essa picape está à venda através do direct E você pode negociar ela diretamente com o proprietário Para você saber mais preço, informações, todos os detalhes É só acessar o nosso site Classificarros.com.br Ou ligar para nós No 19-3243-6665 Ou se preferir, pode combinar E vir até a nossa loja Com todas as tranquilidades e seguranças Nossa loja fica em Campinas Na rua Carolina Florencio Número 410 No Guanabara Você pode agendar uma visita Nós avaliamos carro na troca Se você precisar E também fazemos o financiamento Essa é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos